Há cinco anos atuando na gestão de unidades públicas de saúde, o IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, já contabilizou mais de 7 milhões de atendimentos. E agora você vai conhecer um pouco mais como é a gestão da UPA Complexo do Alemão, também administrado pelo IABAS, e que atende os bairros de Ramos, Olaria, Inhauma, Bom Sucesso e Penha. Como a gente está numa unidade do Complexo do Alemão, onde agrega várias comunidades, e no passado a gente teve algumas intercorrências a nível no entorno de violência, a gente adota essas medidas de estar sempre ligado com o poder público em relação à segurança, para nos salvaguardar mais os profissionais da área de saúde em relação a qualquer tipo de violência que possa acontecer. Mesmo assim, eu não tenho dificuldade em fazer a reposição, porque a gente tem uma política dentro da estrutura do IABAS de conversar, de agregar, de trazer o profissional. Esse ambiente seguro e humanizado já tem aprovação dos usuários. Segundo pesquisa que ouviu 2 mil pessoas, mais de 88% disseram estar satisfeitos com o atendimento. Além disso, 86% afirmaram que o problema foi resolvido no mesmo dia da consulta. O ambiente também é aprovado pela comunidade. 85% consideram a sala de espera confortável e mais de 90% consideram que os médicos foram atenciosos e educados. A humanização é tudo. Não basta você passar o remédio, você tem que fazer uma interação entre a doença, o social do paciente, dar o diagnóstico e explicar com detalhes aquilo que ele está sentindo, qual o seu diagnóstico e por que ele vai tomar aquele remédio e orientar para que aquele evento não se repita com menor frequência. A gente está aqui junto na unidade tentando sempre ajudar o paciente, ajudar o familiar que vem, que às vezes chega aqui meio perdido, a gente tenta trazer, na hora das confusões a gente tenta intervir, conversar. E esse atendimento humanizado que valoriza o indivíduo é um dos pilares para a conquista de bons resultados da gestão praticada pelo IABAS. É uma forma de parceria em que o governo decide o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, controla todos os parâmetros, define metas, indicadores, acompanha o dia a dia e a gente reúne para atingir os objetivos propostos o melhor que uma empresa privada pode oferecer em termos de eficiência, de agilidade, de resultado. É um modelo que permite aplicar efetivamente a união entre o que há de melhor no sistema público e o que há de melhor no sistema privado. Para o poder público isso é importante porque ele permite uma flexibilidade da administração, uma busca de maior eficiência e racionalidade, agilidade na condução dos processos, seja de conservação de mão de obra, seja no abastecimento de insumos, seja na prestação de serviços. Isso é muito importante se a gente pensar em alguns programas que são bastante diferenciados hoje na cidade. A gente tem uma cidade que é uma metrópole de 6 milhões de habitantes, com muita complexidade, complexidade cultural, populacional, com áreas de muito conflito social, de muita vulnerabilidade social, desigualdade econômica também. Então a prefeitura se utiliza dessa parceria para conseguir atingir a população mais pobre, atingir a população de maior conflito, áreas conflagradas de violência. E isso é o bacana da organização social, permite que ela possa oferecer esse tipo de serviço. E o Iabas vem conseguindo levar toda essa qualidade na assistência à saúde, mesmo em regiões com elevado índice de violência. E é aí que a gestão de pessoas faz a diferença. Nós temos um grande desafio, que é a excelência no atendimento à população. E para atender a população com excelência, nós precisamos de bons profissionais, profissionais qualificados, humanizados, comprometidos. Então, não só precisamos contratá-los, como precisamos retê-los. E aí nós contamos com uma série de programas de incentivo dentro do nosso setor. A gente atrai através de processo seletivo público, que são amplamente divulgados, tanto no nosso site do Iabas, quanto em jornais de grande circulação. A gente também faz a divulgação dentro das nossas próprias unidades, nossos programas. Então, essas vagas são amplamente divulgadas. A gente tem esse processo seletivo, dura aproximadamente dois meses. Nós temos aproximadamente duas semanas de inscrições. Então, a gente tenta captar todos os nossos profissionais através desse processo. Investir num profissional é uma das principais estratégias do Iabas para vencer todos os desafios de uma região de alto risco, como é o Complexo do Alemão. A gente, desde o início, na primeira UPA que foi inaugurada em Vila Kennedy, em 2009, a gente começou com um processo de treinamento dentro das unidades para adequar o perfil do profissional ao perfil da clientela que chega na unidade. Como as UPAs da unidade de pronto-atendimento são unidades de porta aberta, a gente tem desde o paciente que vai chegar de baixa complexidade, aquele paciente que, de repente, deu uma topadinha no joelho em casa e resolveu ir lá na UPA, passar um repariu, passar alguma medicação, como eu vou chegar com pacientes de alta complexidade. Então, eu vou chegar com pacientes vítimas de trauma, vítimas de colisão, pacientes vítimas de projetos de arma de fogo, projetos de arma branca. Então, a gente tem que adequar, desde o início do processo, a gente teve que tentar montar o perfil dos nossos profissionais médicos como um perfil mais emergentista, porque, infelizmente, com a deficitária que a gente tem de especialidades, não é só no Rio de Janeiro, a nível Brasil, a gente tem que pensar o médico mais como emergentista. E isso foi um dos diferenciais que o Iabas fez. Então, a gente, através de nossos treinamentos de qualidade, a gente conseguiu adequar o perfil. O principal, primordial, que eu acho legal do Iabas, é o investimento no funcionário. Os cursos, a ajuda que a gente tem das administrações de médico, o suporte que a gente tem quando a gente precisa de... Tem alguma dúvida, a gente tem aonde ter esse suporte. Isso também eu acho muito importante, ajuda muito a gente aqui. Aqui na UPA, a gente preconiza muito a questão da educação continuada, que é de extrema importância para a qualidade do trabalho. A gente procura dar os cursos de acordo com a nossa demanda, com a nossa vivência do dia a dia. Resolvemos aplicar o melhor da informatização, todos os mecanismos de controle. A gente adquiriu uma condição hoje de ter controle de tudo o que é feito nas unidades que nós nos responsabilizamos a gerir, em parceria com o sistema público, mas com indicadores e com controles que a gente pode obter num tablet, num computador, é claro, e até mesmo num telefone celular a qualquer momento. E isso, obviamente, nos dá uma segurança muito grande e nos permite ter elementos que influenciem rapidamente a tomada de decisão para que essa qualidade seja sempre mantida e melhorada. A gente tem um sistema de prestação de contas dentro do Iabas, desenvolvido aqui pela gente mesmo. Não foi um projeto comprado de fora. A gente fez aqui dentro, a gente foi todo planejado, todo parametrizado dentro das nossas condições aqui. E a gente garante hoje que todos os dados, eles são completamente fidedignos ao que nos é passado. Depois do momento que a gente passa essa prestação para a Prefeitura, eles nos auditam. Então, assim, toda ela é auditada. E só acontece um novo repasse se ela for auditada e ela for realmente aprovada. E até hoje a gente nunca teve problema quanto isso. Todas as nossas prestações foram aprovadas e a gente continua dando com o contrato graças a essa boa prestação e essa boa transparência que a gente dá aí. Nós procuramos, obviamente, sermos muito fiéis aos contratos de gestão que celebramos com o governo, a todos os indicadores, buscar incansavelmente atingi-los ou mesmo superá-los. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma